salve rapaziada fazendo um vídeo aqui pro canal né que ele trata no papa aqui tá mojada porque eu tinha lavado a galá dele, tava dele no alçopão aí eu tava lavando a galá dele não é um trato tão bom mas é o que dá a oferecer é só botou uma xizinho pra pra terminar mas tá aí ó ele dá mais prioridade pro paciência botei a raça, desculpa, que isso botei a raça dele aqui, pepina aqui, pepina ali, dois litros de água olha como ele tá